Bill Gates é o fundador de uma das maiores empresas do mundo, a Microsoft. Ela cresceu por meio do desenvolvimento e comercialização de softwares, como o famoso sistema operacional Windows, o qual com certeza você já usou ou pode estar usando agora mesmo. Ele ganhou muito dinheiro com a tecnologia, uma quantia que nem dá para se imaginar, uma fortuna de cerca de 105 bilhões de dólares para ser mais exato. Então qualquer um que vê tudo isso que ele construiu, imagina que ele investe seu dinheiro apenas no que ele entende muito bem, como a tecnologia, inovações ou algo assim, certo? Na verdade, não. O Bill Gates está fazendo algo muito curioso que está surpreendendo a todos. Em pouquíssimo tempo ele se tornou o maior fazendeiro dos Estados Unidos. Ele tem fazendas em mais de 18 estados diferentes, e a quantidade de hectares é inacreditável, você vai ver. Mas o que mais está chamando a atenção é o porquê dele estar comprando terras sem parar. O motivo é impressionante e chocou até os especialistas no assunto. E nós vamos descobrir o porquê de tudo isso agora. Bill Gates saiu do cargo de CEO da Microsoft em 2000, 25 anos após fundar a empresa com Paul Allen. Depois do escândalo envolvendo a funcionária, ele afirmou que deseja dedicar mais tempo às suas atividades filantrópicas. Mesmo após o divórcio, ele e sua ex-esposa têm trabalhado juntos na fundação Bill e Melina Gates. Uma de suas iniciativas que se inserem no campo da filantropia e solidariedade é o financiamento de um vaso sanitário que não utiliza água nem esgoto e ainda é capaz de transformar dejetos em fertilizante. O projeto foi exibido em 2018 em um evento da China. Mais recentemente, em 2021, o executivo que se encontra entre as 10 pessoas mais ricas do mundo, anunciou a construção de um reator nuclear de 1 bilhão de reais em parceria com Warren Buffett, dono da companhia de energia Pacificorp. E esse status de maior fazendeiro dos Estados Unidos atribuído a Bill Gates é algo bem recente, e que aconteceu de uma hora para outra. O status de maior fazendeiro mudou com a compra gigantesca de mais de 5.800 hectares de uma vez só, no leste do estado de Washington, por 171 milhões de dólares. A propriedade produz milho e trigo, mas essa é apenas uma das várias propriedades que Gates comprou em um período de menos de 10 anos. Suas maiores fazendas estão em Louisiana, Arkansas e Nebraska. Além disso, ele tem uma participação de 112 mil metros quadrados de terra no Arizona. De acordo com a pesquisa de um jornal americano, a terra é mantida diretamente por meio de entidades terceirizadas pela empresa de investimentos pessoal de Gates. As propriedades rurais nos Estados Unidos se tornaram uma preocupação de vários estudiosos nos anos mais recentes. Além do crescimento das fazendas adquiridas por Gates, o preço dessas áreas cresceu exponencialmente dos anos 90 para cá. Além do preço, que possibilita que apenas pessoas de muito poder aquisitivo possam adquirir, A compra massiva dessas terras cria uma concorrência desleal para pequenos e médios agricultores no geral. A realidade dessas pessoas é a de quem passou a vida inteira cultivando e trabalhando no campo. Possuem os ativos, mas não tem dinheiro, e por isso acabam vendendo suas terras para investidores muito ricos. E um estudo revelou que Bill Gates adquiriu cerca de 100 mil hectares de terras agrícolas, como eu disse, espalhados por 18 estados americanos. O bilionário, que no início do ano passado publicou o livro Como Evitar um Desastre Climático, posiciona-se como líder na luta contra mudanças climáticas, e por isso sofre críticas por adquirir tantas terras agrícolas. Porém, em uma entrevista, Gates afirmou que a ação não está conectada com mudanças climáticas. Ele disse que o setor agrícola é importante, e comprou tantas terras porque sementes mais produtivas podem evitar o desmatamento e ajudar a África a lidar com as dificuldades climáticas que já enfrentam. Não está claro quão baratos biocombustíveis podem ser, mas se eles forem baratos, podem resolver grandes problemas relacionados a emissões de carbono, por exemplo. Muita gente não acredita em suas palavras, porque segundo um estudo da Oxfam de 2020, o 1% mais rico do mundo ainda emite o dobro do carbono que os 50% mais pobres. Porém, Bill Gates vem se provando diferente há um bom tempo. Embora possa parecer surpreendente que um bilionário em tecnologia também seja o maior proprietário de terras agrícolas dos Estados Unidos, Essa não é a primeira vez de Gates na agricultura. Em 2008, a Fundação Bill e Melina Gates anunciou 306 milhões de dólares em subsídios para promover uma agricultura sustentável, de alto rendimento entre os pequenos agricultores na África subsaariana e no sul da Ásia. A fundação investiu ainda mais no desenvolvimento e proliferação de super safras resistentes às mudanças climáticas e vacas leiteiras de maior rendimento. E recentemente ele publicou um vídeo visitando uma pequena agricultora na zona rural do Quênia. Ele fez essa recente viagem para entender melhor como agricultores estão lidando com as mudanças climáticas. Ele plantou sementes tolerantes à seca, alimentou e pesou galinhas, e usou um telefone celular para monitorar as previsões do tempo e os preços das safras locais. E ele conta que chegou esperando ouvir a agricultora falar sobre as secas recordes e colheitas menores que muitos agricultores estão enfrentando em toda a África. Mas em vez disso, para sua surpresa, ela o levou a seus campos, para mostrar as inovações que lhe permitem continuar a cultivar e ganhar uma renda para sustentar sua família, apesar das mudanças drásticas nas chuvas e nos padrões climáticos. Além disso, Bill Gates pretende doar toda a sua fortuna e sair da lista dos mais ricos do mundo nos próximos anos. A fundação Bill e Melina Gates planeja aumentar as doações de 6 bilhões de dólares anuais atualmente para 9 bilhões de dólares anuais até 2026. Dentre as iniciativas da organização, estão combater doenças e pobreza em todo o mundo, luta contra a crise climática, melhorias na educação e promoção de igualdade de gênero. Gates publicou ainda que espera que outros bilionários também façam suas doações. Ele disse que tem a obrigação de devolver seus recursos à sociedade, de maneira que tenha um maior impacto para reduzir o sofrimento e melhorar vidas. E espera realmente que outros imposições de grande riqueza e privilégio também intensifiquem neste momento. Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. É de graça para você, mas ajuda muito a gente. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho